No vídeo de hoje gata eu vou te ensinar a fazer uma reconstrução capilar utilizando somente leite em pó Amiga, solta a vinheta Hey baby, tudo bem bem bem? Tudo bem meu bem? Então beleza, no vídeo de hoje a dica é pra você que tá precisando realizar uma reconstrução capilar E tá ó, sem bufuca pra comprar aqueles produtinhos caros, né? Então amiga, hoje eu vou te ensinar a fazer uma reconstrução capilar utilizando leite em pó E o creme hidratante que você tem em casa, hein? O leite em pó contém aminoácido e também tem substâncias que forçam o seu cabelo a produzir colágeno e queratina Ele também ajuda a manter o cabelo com um aspecto mais liso Então você gata que tem um cabelo liso ou que faz alisamento pode ou dar um up Dá aquela sensação do cabelo que tá mais liso com o leite em pó Além da sensação mais lisa, você também vai ficar sem fris, amiga Você que tem cabelo liso, né? Que fica incomodado com aqueles cabelinhos que fica por aqui, louco Pode deixar que o leite em pó dá jeito E pra você ter esse benefício, basta seguir a receita a seguir Vai pra receita! Vamos aprender a preparar essa reconstrução caseira maravilhosa, tá amiga? Vou dizer que pra fazer isso você precisa de colher de plástico e pote de plástico ou vidro, tá? Não pode ser nada que seja metal, aço, nada disso Ou plástico, ou silicone, ou vidro, ok? Você vai colocar aí 3 colheres de leite em pó pra 4 colheres de máscara capilar Essa máscara capilar que eu estou utilizando é uma máscara que eu gosto muito Que é Novex Super Valorzão da Embeleze Inclusive, amiga, você pode comprar essa máscara aí, ó Com desconto, tá bom? Basta ir lá no site Embeleze E digitar o meu cupom aqui, ó Que você vai ter um super descontão Misture muito bem, tá? O leite em pó com a máscara Até você ver que chegou nesse ponto aí que eu estou te mostrando, gatinha Tem que estar nesse ponto Então mistura muito bem Agora que você já misturou, amiga Pode lavar o seu cabelinho Lava lá o seu cabelinho com shampoo Tira todo o excesso de água Deixa aí o mais úmido, tá? Não é encharcado, é o úmido possível E aí você vem aplicando mecha por mecha E fazendo massagem, ó Mecha por mecha, fazendo massagem Aplicado em todo o cabelo Você vai deixar agindo de 10 a 15 minutos no seu cabelinho E pronto, amiga É só retirar e o resultado fica incrível O cabelo, gente O cabelo fica outro Você vai ver que o resultado Nossa, gente É muito bom, sabe? É aquele resultado daquelas máscaras cara que tu encontra por aí Então tu vai ter o mesmo resultado utilizando o leite em pó O cabelo vai ficar muito bem alinhado Você vai sentir também que ele fica um pouco pesado Porque como tem aminoácidos Você vai repor a massa que você perdeu no seu cabelo O brilho do cabelo fica incrível A pegada do cabelo fica muito boa E as pontas, gente Fica muito macia Nossa, essa reconstrução é babado, amiga Babado Fica muito, muito alinhado Chega da impressão de que o cabelo tá mais liso, sabe? E realmente tá Porque agora o seu cabelo está alinhado Tá ali, ó Tudo encaixadinho no lugar Porém, é um alinhamento temporário, tá bom? Tchau! 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 Tchau!